e é onde a gente tá agora saudade tava doentinha né bebê agora já tô melhorando ainda tô doentinha eu tô tomando remédio olha aqui gente olha quem vem aqui na casa da olha aqui visita bebê vocês estão em casa vocês vieram mesmo é certeza no telefone é rafa para de trabalhar um pouco agora pelo menos chamando alguém olha a gente a galera aqui ó me conta tudo separou o carro da grande rio porque é da coisa maior na avenida e consegui o ver se gonçalves feito de fora ai que eu vou é se achou sensual e você mudou de 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 paulia ai que lindo gente olha quem tá aqui tá muito bom churrasquinho viu olha lá bebê a bebezinha cadê a bebezinha gente a bebezinha cadê a bebezinha eu não pego oi meu tá me cortando ela agarra meu boy me corta o que tá acontecendo é que eu quero um boy ai me conta essa bebida é boa é verdade paola pavanelo 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 eu tô falando para você é a minha casa não vai bavanelo vai fazer o que você tem certeza que todo dia oi 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 paulo eu to cuidado do meu lindo não ele não é teu lindo não é Flavinha, ó, a Paola Não é teu lindo É meu lindo Ô Diego, e aí Diego? É meu também Tem wi-fi aqui O neto do Goiás O neto do Goiás Tem a limpeza aqui Ele é o diazinho Nossa, que gato Canta aí pra nós Meu amor, não tinha saído Trouxe comida de gata Você não quer? Então eu vou comer Ó, o dono do melhor gin do Rio de Janeiro É o Pava Vou provar, Pava Qual que é esse aqui? Ó Ah, parou, 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 parou Nossa Muito bom É o que? É o que? É carnaval O Marcelo falou O que que é isso? Saiu pra salvar Gente, ele tava em Salvador Ele tá aqui no Rio Daqui a pouco entra o Diego Oi É a Dersin Quem viu a Dersin É, gente Rio de Eleiro Ó o chute do Tufete, gente Pra quem que sobrou Vim no supermercado? Demais, né? Não é demais? Tamo junto Churrasquinho de leve Mais uma vez Tô aqui com a mulher mais linda do universo Obrigada É você, amor Quem chegou agora Pra dar um abraço na gente Oi, Marcelo Marcello Where are you? You should be here with us At Carnival Lovely to meet you We'll see you one day Through Woofido Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rendição é um milhão Jô, você vai tirar isso? Jô, você vai tirar isso? Jô, você tá com carreira de Alexandre? Carreira solo de Alexandre É X Alexandre São 50 tons de brilho Cada movimento Esse povo gosta de brilho, gente Agora eu vou apresentar pra vocês O melhor ginista Ginista é quem faz gin, tá, gente? A da atualidade Savanela Vocês não estão entendendo Ele já tem um quarto na minha casa Já é cedo O presente ilustre de quem? Dilcinho, meu amigo Ele falou que tirou quatro fotos ontem Falando tudo dele O povo confunde mesmo É, isso mesmo É sósia Sósia, tá descido Estamos aqui na clínica do Raul Tô montando a clínica de doido Mas tá cheio Ó, doido Flavinha Vai, tá reboladinha, Marcelo Vamos lá Sete e oito Vai Que bundinha Ó, churrasco começando Aê Aê Churrasqueiros Neto E aí, Rodrigo Ó, churrasco E aí Vamos começar O que você vai fazer Conecto Catuaba Vou fazer um contrato hoje Beber, né, bebê? Beber, hoje é teu dia aqui Você sabe que você é bem-vindo Eu te amo, bebê Ó, tudo, ó Churrasco Piscina Aniversário de quem? É Ele Um brinde Linda Um brinde a ela Que é maravilhosa Que a gente ama É a rainha do fandom Meu aniversário Olha só Olha só Olha só Olha quem fez Marcelo, que história é essa Do gelo? É, pra economizar Quando era menor A gente comprava Vodka, Sprite E pra não gastar com gelo A gente ia no gelo do peixe E tinha um saquinho Aí depois, gente Vai lá no Vplay Fumar charuto Tomar vinho Aê A você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Deve Tudo Eu coloquei A vida Tá gata Tá gata Olha o aniversário da Ellen Toma aqui, ó No Copacabana Palace Renata Quem tá fingindo Com os filmes aqui A gente veio Fazendo foto, gente Ó, a gente não pode vir mais não Porque a gente acha que tá hospedado Não tá A gente não tá Não vai dar Esses dois juntos Não vai dar Eu, ó Eu não tô Fantasiando de quê? Só porque eu vim, ó De marinheiros Lá tá d'água na cabeça Não vai dar É meu aniversário Me respeitem Amiga, o casal tá lá, ó Fazendo firula Querendo mostrar a piscina do Copa A gente quer só o quê? O que é, gente? Fota onde, amiga? O carrinho de pipoca Ah, não Não, ó lá Bando de paparazzi aqui, ó Tira de pipoca Olha os paparazzi Não, mas essa música com flash ficou muito linda Ficou péssima, amiga? Prefiro muito mais com flash É? Deixa eu ver Amor, sabe o que eu tava reparando aqui, cara? O que eu? O tanto que você tá linda E você? E eu o quê? Tá maravilhoso Você tá brincando? Tá maravilhoso E eu, gente E eu, gente Tá linda também Daqui a pouco é aniversário de quem? De quem? De quem? Daqui a pouco é aniversário de um Ah, já é agora? Parabéns Eu errei, gente Fui fazer um vídeo Pra dar parabéns Daqui a pouco Mas na verdade Já era O aniversário Você acredita, amor? Você acredita? Acredito, amor Tô acreditando Sabe que eu fico chateado, cara? Os caras falaram que eu bebi Eu não bebi? Eu não bebi nada, cara O que você acha? Mal educado? Eu não bebi nada, cara Eu não bebi nada, cara Tá pegando fogo Maravilhoso Meu aniversário Olha só Não vai dar Ah, não vai dar Parou Vai vir Ah, olha quem veio Ai, eu quero uma luz Ai, olha que luz Ai Vem pra luz, Caroline Olha, no matagal Quero mostrar uma coisa boa Parou 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 Cafagal vai na palace Parou Parabéns Linda Um brinde a ela Que é maravilhosa Que a gente ama Que merece ser muito, muito, muito feliz Ai, é maravilhoso Parou 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 E aí